Ei, você sabe como realizar uma correta abertura das vias aéreas do paciente? Seja ele traumatizado ou até mesmo em caso clínico? Não? Não sabe? Então fica comigo até o final desse vídeo e eu vou te demonstrar como realizar essa abertura de vias aéreas. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Estruturador Samuel Santana aqui. Estamos de volta com o nosso vídeo hoje sobre aberturas de vias aéreas. Todo e qualquer profissional voltado ao atendimento pré-hospitalar ou até mesmo para um intra-hospitalar precisa saber como realizar uma correta abertura de vias aéreas de forma que você possa estar realizando um bom procedimento e não vai causar mais danos para o seu paciente no momento da abertura dessas vias aéreas. Vale lembrar sempre o seguinte, que nós temos lá em circunstâncias a qual nós podemos precisar de realizar uma boa abertura de vias aéreas. Mas olha, calma aí, tá bom? Põe o pé no freio que a gente tem muito conteúdo para hoje, tem muito assunto bacana para a gente falar sobre esse tema. Mas antes eu quero te contar o seguinte, ó, você que está aqui nos assistindo, chegou até esse momento, já mete o dedão lá no like, já vai lá, coloca o dedão no like, já curte, compartilha também esse conteúdo com o máximo possível de pessoas. E, ó, não esquece de comentar, tá bom? Não esquece de deixar o seu comentário no nosso conteúdo. Samuel, eu gostaria de receber todo o conteúdo da Ibraco Brasil em um só lugar, para que fique mais fácil para me estar estudando no meu dia a dia. Então, peraí, ó, para isso nós temos o Telegram da Ibraco Brasil, onde todo o conteúdo está reunido em um só lugar. É isso mesmo, é o Telegram da Ibraco Brasil. O link vai ficar aqui embaixo, ó, na descrição do nosso vídeo. Vai ficar o link para que você possa estar clicando e ser direcionado para o nosso Telegram e consumir todo o nosso conteúdo em um só lugar. Mas vem para cá para a gente falar um pouco desse conteúdo, ó. A grande dúvida é o seguinte, na abertura de vias aéreas, qual é o procedimento de se utilizar? Um x-lift ou um dial-trust? Alguma vez você já ouviu falar sobre esse procedimento de x-lift ou até mesmo de dial-trust? Essa manobra, já ouviu falar? Se você já ouviu falar, comenta aqui para mim, logo aqui embaixo, nos comentários, se você ouviu falar ou não ouviu. E se você já ouviu, você vai comentar qual dos dois você já ouviu falar. Se é o x-lift ou se é o dial-trust? Vai lá, comenta lá, para que a gente consiga entender também sobre quais procedimentos você já ouviu falar mais. Mas, peraí, vamos lá, vamos comentar sobre isso aqui, para que a gente consiga entender. Quero dizer para você, logo, desde o início, esse nosso vídeo aqui hoje, que é para a gente esse tema, é um bate-papo, uma troca de informação. Quero saber o que você já utilizou mais, como que você utilizou, qual que foi a situação que você utilizou uma dessas duas manobras em seguida. A abertura de vias aéreas, pessoas, nada mais é do que abrir as vias aéreas do momento que o paciente precisa. Ou seja, pode ser que o paciente esteja lá com um trato respiratório comprometido e você vai realizar essa manobra de abertura de vias aéreas de alguma forma. Bom, Samuel, mas por que eu vou fazer isso? Lá no X, a BCD é, por exemplo, muito traumatizado, ou até mesmo em outros protocolos, nós temos lá, na letra X, controla as imensas hemorragias, na letra A, abre as vias aéreas, e tem lá, com uma cervical. E por que você abre as vias aéreas? Já se permitiu isso? Você abre as vias aéreas para fazer o quê? Oxigenar, levar oxigênio aos pulmões, tá bom? E automaticamente o pulmão, tendo aí a sua suplementação de O2, de oxigênio, vai acontecer lá a hematose. Eu acho que tem vários outros fatores que eu conheço, não é o tema desse vídeo, mas a gente vai entender um pouco mais. Nós temos lá nossas vias aéreas superiores, esse oxigênio vai entrar, vai passar por toda a parte aqui do pulmão, seguindo os broncos, bronquilos, alvéolos, até chegar lá nos alvéolos pulmonares, segue a ramificação, até chegar lá nos alvéolos pulmonares, para que aconteça lá depois, no resultado final, a hematose, que é a famosa troca gasosa. Nós temos que entender o seguinte, lá através dos alvéolos e dos capilares, vai acontecer uma troca gasosa, ou seja, vai entrar oxigênio, a boca vai entrar O2, que é o oxigênio, e vai sair CO2, ou seja, entra O2 para manter o sistema desse paciente funcionando, fala que o nosso sistema fisiologicamente funcionando, e vai sair CO2 como resultado de uma metabolização, ou seja, o CO2 é uma eliminação de grás carbônico que está sendo eliminado pelo nosso corpo. Eliminado por quê? Porque não serve mais, já aconteceu lá no O2, o O2 entrou, já aconteceu a hematose, esse oxigênio já difundiu ao longo do corpo, automaticamente, esse CO2 já vai ser eliminado do corpo, porque não serve mais. Se ele permanecer ali, ele vai causar, por exemplo, digamos assim, vai causar uma mala metabolização nesse corpo, ou seja, vai acabar danificando, porque o cara é filho, ele tem animais gastar agônico do que CO2. E aí, né, fisiologicamente, levando lá, nós temos lindas situações que podem acontecer também, pode ser o termo de um próximo vídeo, a gente falar sobre a hematose também, quem sabe? Mas, olha, aqui dentro do nosso tema, você entendeu já basicamente o que precisa acontecer. Essas duas manobras, o She-Lift ou o Dialog Rush, ela visa atender o paciente em determinadas situações. Só que o que eu tenho que lembrar? O She-Lift, ela é voltada para casos clínicos, ou seja, o paciente não tem suspeito de trauma. Samana, me dá um exemplo de caso clínico, paciente diabético está lá, né, diabético está lá na cama, por exemplo, teve lá um rebaixamento, digamos assim, e às vezes está sofrendo lá, porque às vezes a heres está o quê? De fechada. Lá no paciente clínico, eu posso fazer o quê? A interstensão da cabeça, e a abertura dessas vidas aéreas, através da longícula também, porque o paciente não tem suspeito de trauma, a manacolina cervical, então show de bola. Paciente clínico, mais um exemplo, Samana, me dá mais um exemplo de um paciente clínico. Além do paciente diabético, nós podemos ter um paciente que sofreu uma retenção severa, certo? Nós podemos ter o quê mais ainda? Nós podemos ter um paciente que, você fala assim, tá lá com segurança, tá bom? O paciente está com câncer, depende da circunstância, já está em casa, por exemplo, a fase terminal, às vezes o paciente já foi liberado pela casa, da mesma circunstância, e você, o paciente sofreu um rebaixamento, tem as duas aéreas um despedido, ou tem as duas aéreas, depende da circulação, não consegue respirar adequadamente, você pode ir lá, ou realizar a interstensão da cabeça, do paciente, e abrir as unhas aéreas, para que o paciente continue respirando, agregadamente, aqui é o quê? Aqui é clínico, tá bom? Agora, já aqui, ó, o dialtrans, x-lift clínico, tá bom? O dialtrans é o quê? Trauma, no trauma eu não posso, e perestender a convencência, que dá o meu paciente, porque se eu tiver uma suspeita, de fratura, quer dizer, uma suspeita de fratula, nas vértebras, podemos começar lá, pela base de crânio, certo? Vértebra, nós temos a C1, C2, C3, né? E depois vamos lá, seguindo toda a esquerda desse paciente, mas se houver, uma suspeita, de fratura, nesse paciente, por exemplo, de uma vértebra, suspeita de trauma, eu não realizo, eu não posso realizar, um x-lift, e sim, vou realizar o dialtrans, tá bom? Como que seria esse dialtrans, Samuel? A gente vai, através da mandíbula, fazer uma atração de mandíbula, aqui no ordem da mandíbula, eu faço uma atração da mandíbula, vou demonstrar para vocês, na prática, tá bom? Fica nesse vídeo até o final, porque tem muito conhecimento para a gente absorver, aqui hoje, tá bom? Isso que eu estou falando para vocês, na teoria, eu vou demonstrar para vocês, na prática, também, tá bom? Então, fica aqui, que está top demais, ok? Então, olha lá, o dialtrans, eu vou fazer o quê? Vou vir aqui no ângulo da mandíbula, com o dedo, com o dedo polegar, e vou trazer, aqui no ângulo da mandíbula, eu vou trazer a mandíbula do paciente, no momento que eu trouxe essa mandíbula do paciente, ou seja, eu desbloquei essa mandíbula, puxei, trouxe ela, obviamente, você não vai colocar uma força excessiva, e não vai machucar o paciente também, essa tração, eu não gosto nem de falar deslocamento, que dá a entender, de uma forma diferente, do que a gente quer passar, eu gosto de falar a tração, eu vou tracionar no eixo, aqui no ângulo da mandíbula, e vou fazer, com o meu dedo polegar, eu vou fazer aqui a abertura das minhas aéreas, sem fazer esse movimento, na coluna cervical do paciente, sem fazer esse movimento, esse movimento, de extensão, digamos assim, na coluna cervical do paciente, então, olha o bisu, para você decorar, principalmente, você que é concurseiro, olha o bisu, para você decorar, Samuel, na dúvida, qual que é clínico, qual que é trauma, não sei qual que é trauma, não sei qual que é clínico, às vezes, eu acabo confundindo, não lembro quem que é ele, vamos lá, vem para mim, presta atenção, presta atenção, ó, chin lift, tá bom, nós vamos colocar aqui, ó, observa, clínico, tá bom, vamos colocar aqui, clínico, ó, o chin lift, ele é clínico, tá bom, ele é clínico, o paciente, que não tem suspeita de lesão, lá, cervical, é o paciente clínico, clínico, tá bom, já o dial trust, ele é traumático, ou seja, aqui nós vamos colocar, ok, ó, o bisu, ó, o bisu feroz aqui, aqui nós vamos colocar, trauma, já é para o paciente, e tem suspeita de trauma, então, no chin lift, nós vamos usar o primeiro C, para lembrar que ele é clínico, e no dial trust, nós vamos utilizar aqui o T, para lembrar que ele é trauma, então, chin lift clínico, dial trust, do T, trauma, show, simples demais, entendeu? Samuel, então, qual das situações é o chin lift, entendeu? No clínico, eu uso chin lift, no trauma, eu uso dial trust, mas é isso aí, ó, já imaginou, você poder fazer uma caminhada, você poder cuidar de casa, deslocar para o trabalho, ou ouvir, todo esse conteúdo aqui, sem atracalhar a sua rotina, e adquirir o conhecimento, pensando nisso, a Ibraf Brasil, trouxe para você, o podcast da Ibraf Brasil, onde nós compartilhamos, todos os nossos conteúdos, em áudio, seja o podcast, você vai ter todo o conteúdo, em área, você pode deslocar o seu trabalho, você pode fazer as suas atividades, em casa, pode malhar, ou fazer aquela corridinha marota, fazendo o que? Com o link do nosso conteúdo, do nosso link, do nosso podcast, está aqui logo abaixo, na nossa descrição também, tá bom? Na nossa descrição aqui, ó, agora nós vamos para a prática, eu vou te mostrar aqui, como você vai realizar o chin lift, e como você vai realizar o dial crunch também, então, ó, vamos lá! Então é isso aí, galerinha, ó, vem para cá, vou mostrar para vocês, na prática, como que você vai realizar, tanto o dial crunch, quanto também o chin lift, dentro do atleta hospitalar, ou até mesmo, para hospitalar, de acordo com a sua necessidade. observa o horário, nós falamos o seguinte, tá bom? Que lá no chin lift, nós podemos fazer o que? A inter-extinção da coluna cervical do paciente, ou seja, eu posso inter-extinção, e posso fazer o que também? Abrir as vias aéreas, e por que que eu posso fazer isso? Porque eu não tenho suspeita de trauma, não é mesmo? Se não tem suspeita de trauma, eu posso fazer a inter-extinção, e posso fazer a abertura das vias aéreas também. Lá no chin lift, nós vamos fazer o seguinte, ó, observa, vou colocar para a minha mão, próxima testa do paciente, de acordo com a sua preferência, tá bom? Aqui nós vamos pregar a princípio, a preferência que você escolhe aí, qual que é a sua mão mais abertosa, que você vai fazer isso aí, de forma melhor também, ok? Então, ó, vou pegar a minha mão aqui, e vou fazer o que? Hiperestender a cabeça desse paciente, tá observando? Vou hiperestender, porque nesse momento, ó, a via aérea vai ficar aberta, e vou vir aqui, próximo da mandíbula do meu paciente, e vou abrir a via aérea. Quando eu faço isso, eu consigo observar lá dentro da boca do meu paciente, automaticamente a boca do meu paciente fica aberta, via aérea desobstruída, o oxigênio já consegue adentrar com mais facilidade, ó. O oxigênio conseguindo adentrar com mais facilidade, a gente consegue fazer aqui uma boa ventilação, a gente consegue, né, manusear o paciente com mais facilidade, certo? O que é que eu preciso observar nesse procedimento? Muito cuidado para não acionar essa coluna com muita força, eu tenho que acionar aqui de uma forma adequada também, para lembrar que é sempre uma pessoa que a gente estava fazendo aqui, e tomar o máximo possível de cuidar. Outro bisu, na hora que eu vou abrir aqui a boca do meu paciente, através da rodiva, cuidado para não abrir em excesso, ou você ficar com a sua mão aqui, ó, na região da traqueia, fazendo peso, talvez você acaba esquecendo, acaba não prestando atenção nesse momento, e fica com a mão aqui na região da traqueia, fazendo peso, obstruindo, e causando também um desconforto no paciente. Então as suas mãos, ó, precisam ficar livres, tá bom? Precisam ficar livres para você fazer a inter-extensão da coluna cervical, e abrir a boca do paciente, e também a região da mandina, tá bom? Feito isso, o x-lift está bacana, agora não tem susto de trauma, procedimento está bacana, torno de linha. Agora vamos lá, ação é o jump thrust, qual que é a diferença e como que eu posso mudar? Observem aqui para mim, anatomicamente falando, nós temos aqui no paciente, o ângulo da mandíbula, você pode pegar até em você mesmo, já dá para você observar, vem aqui, e aqui a mandíbula faz o que ela vem para frente, certo? Então nós temos aqui, bem na esquina, digamos assim, o ângulo da mandíbula. Nesse ângulo da mandíbula, a gente vai fazer o que? Com os dois dedos do paciente, vou pegar os dois dedos, um ângulo diretor do ângulo esquerdo, certo? e vou fazer o que? Vou trazer para frente, com o meu dedo polegar, mais ou menos assim, vou trazer para frente, a mandíbula do meu paciente. Você observa que quando você faz em você mesmo, a própria boca, que ela sai um pouco aqui do eixo, quando você traz o ângulo da mandíbula, automaticamente a sua boca vai se desloca, a parte inferior da mandíbula, ela desloca para frente, certo? Ela vai deslocar para frente, isso significa que você te limpa, ok? Ou seja, nós deslocamos de forma adequada, nós tracionamos, vamos ficar mais claro, nós tracionamos de forma adequada, esta mandíbula. Uma vez que a mandíbula veio, uma vez que a mandíbula veio, eu vou pegar aqui os meus dois dedos polegares, e vou fazer o que? Abrir, terminar de abrir a via aérea, desloquei com os dedos indicadores, e trouxe, a finza abertura com os dedos polegares. Por que que eu vou fazer a inscrição? No tráculo, eu não posso, não posso mexer a colô, ou seja, não posso interestender a colô cervical, porque se tiver fraturas na simidade, fratura cervical, vai estar prejudicando ainda mais, ou seja, vai estar gravando a lesão do paciente, e é um princípio do atendimento hospitalar, fazer o bem sem causar mais danos, ou seja, nós não vamos complicar nada, nós só vamos ajudar, piorar a situação, nós não podemos fazer isso no atendimento hospitalar. Então, espero que isso tenha ficado bem claro para você, o chinife, eu hiperestendo a perigua central do paciente, já o de autrânsito, eu não posso, somente, realizo a tração, tá bom? É isso aí para você, tá bom? Que está aqui nos assistindo sempre, está junto conosco, tá bom? sempre ao nos acompanhar nas redes sociais, para que a gente possa também estar levando o máximo possível de conteúdo para você. É um prazer muito grande, sempre que estar com vocês, levando o máximo possível de conhecimento. Então, eu te aguardo no nosso próximo vídeo, aqui no canal, um forte abraço, e até a próxima!